Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing do meu novo Galaxy A12 Sei lá que eu vi que tá vendendo e eu disse, por que não comprar e testar aqui no canal? Então, se você quer saber como esse celular é, vem que vem, porque hoje nós vamos fazer o unboxing E amanhã o ligando pela primeira vez e daqui a alguns dias o teste de câmeras e muito mais Então, vamos lá pro unboxing de hoje Então vamos lá, hoje eu peguei uma nova faca porque a outra estava sem fio Vamos aqui mostrar primeiro então a embalagem Esse aqui é a versão de 64GB azul e aqui dá pra ver que o lacre está realmente lacrado Aqui do outro lado também A caixa é bem simples, né? A Samsung agora tá simplificando cada vez mais as caixas Aqui do lado vem escrito Samsung Galaxy A12 Aqui na frente vem Samsung, o celular, dá pra ver os módulos de câmera, né? Ou módulo de câmera aqui, escrito A12, muito simples, um papelão bem molengo, né? Então, produzido no polo industrial de Manaus e agora vamos então romper o lacre da alegria E fazemos o unboxing do Samsung A12 Só vou cuidar pra não me cortar Eu tô aqui na casa da minha mãe e eu esqueci de trazer na viagem o meu estilete Mas vamos lá, então pra abrir basta puxar pra fora assim e está aberto Agora a gente vai puxar aqui, já vai dar pra ver o aparelho ali atrás Samsung Galaxy A12, olha que legal Então aqui a gente já tem algumas informações do aparelho Câmera quadrupla 48 megapixels com modo macro Tela infinita de 6.5 polegadas Bateria absurda de 5.000 mAh 15 watts 64 GB de armazenamento Mais 4 GB de memória RAM Então 4 GB vai aguentar de tudo, galera Realmente isso vai fazer a diferença no uso do aparelho Leitor de digital Dual chip mais espaço pra cartão de memória Então não é híbrido Ele aceita dois chips mais o cartão de memória expansível E antes de vermos o aparelho em si, vamos ver o que vem aqui Se você está pensando que vem capim e tudo mais, não gente, a festa não é tão grande aqui Vem apenas o guia rápido da Samsung e mais nada Infelizmente, cada vez está sendo mais difícil vir fone de ouvido, carregador, capim e tudo mais Então eu vou tirar aqui o aparelho, olha só Uau, bonitão, bonitão Mas pera, antes de mostrar o aparelho por completo, vamos terminar aqui a caixa Aqui vem o cabo, já vou mostrar pra vocês Aqui o palitinho pra poder botar o cartão de memória E também os chips Aqui temos o carregador Ali diz que é fast charging Então vamos acreditar Carregador padrão da Samsung, né? Bem bonito, bem acabado Padrão Brasil Agora vamos ver o cabo Seria de boa qualidade Padrão também Samsung, o cabo Boa qualidade Não é cabo porcaria não Cabo bom, USB de um lado Tipo C do outro Então cabo bem legal, bem top E agora vamos ao aparelho Que é bem bonitão Apesar de ser um dos celulares mais baratos da Samsung E hoje a venda no Brasil Dos novos modelos Ele é muito bonito, galera E diferente do A02S Esse aqui tem leitor de biometria Lembrando vocês que o vídeo que eu fiz Tá aqui em cima, ó Aqui em cima nos cards Está o vídeo Do Galaxy A02S Que a gente testou Então vamos lá Aqui está o aparelho O que eu acho estranho Desses aparelhos da Samsung É que ele já vem com algumas marcas de dedo Olha só Não sei se na câmera vai dar pra ver É o segundo aparelho deles Que eu abro Que tem algumas marcas Assim Não sei se é na hora da fabricação Mas já vem com algumas marquinhas de dedo na tela O que é bem estranho Aqui dá pra ver A câmera frontal Tem apenas uma Aqui dá pra ver O leitor de biometria Então, ó Bem na lateral Do jeito que eu gosto Eu gosto sempre na lateral Ou na frente Então esse aqui é na lateral Botões de volume Aqui Um modo de câmeras Olha só que legal Quatro câmeras ali Mais o flash Então o flash aqui Ele não é integrado no módulo Bem diferentão Bonitão E o design ficou realmente Bem bonito Olha só Aqui com uma textura E aqui liso Bem mais bonito do que eu estava esperando Olha só Que show E essa cor aqui Esse azulão aqui Tá muito legal Continuando Do outro lado Temos então a gavetinha Apenas a gavetinha Pro chip E pra memória expansível Aqui embaixo Temos entrada P2 Microfone Entrada tipo C Pra carregar e transferir arquivos Alto-falante E aqui em cima Temos mais um microfone Para vídeo E ele vem com essa proteção Olha que legal Aqui ó Vem com essa proteção Aqui antigamente Era só top de linha Que vinha com essas proteções Nas laterais Mas o Galaxy A12 Mas o Galaxy A12 Veio com proteção Tem a câmera frontal Tem a câmera frontal ali E é um celular bem top Bem legal Que está vendendo Porque ele entrega Um ótimo custo-benefício Pelo preço E o preço está baixando Então não esqueça que Onde eu comprei O link está aqui embaixo Eu sempre deixo o link De onde eu comprei Embaixo aí na descrição Do vídeo E o que eu mais gostei É esse design aqui E esse modo de câmeras Porque realmente Ficou muito legal O flash aqui embaixo Se alguém me falasse Que ia ser assim Eu ia dizer Nossa que estranho Mas aqui parece que fez sentido E que ficou interessante Então meus amigos O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Esse foi o unboxing Do Galaxy A12 Não se esqueça De inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos Desse aparelho da Samsung Que tem uma câmera De 48 megapixels 5.000 mAh De bateria 64 GB De armazenamento 4 GB De memória RAM E vários outros Benefícios Como a tela infinita De 6.5 polegadas Se inscreva aí Para não perder Os nossos outros testes Desse aparelho E também de muitos outros Produtos que a gente testa aqui Um forte abraço E até amanhã Porque temos vídeo Todos os dias Fui!